Olá, sejam bem-vindos a este quadro aqui no podcast da mineração chamado Tudo Vem da Mineração, onde cada temporada iremos demonstrar que tudo do nosso cotidiano provém da mineração. Nesta segunda temporada, vamos mostrar o smartphone e que tudo que tem nele, de uma forma ou de outra, provém da mineração. Neste quarto e último episódio, vamos falar da carcaça ou capa do smartphone, que é a estrutura externa que abriga e protege os componentes internos do dispositivo. E que também ela é composta por uma variedade de minerais importantes na sua fabricação. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a DIN. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. Os solos são os principais ecossistemas terrestres de estoque de carbono. Muitos plásticos usados na fabricação de carcaças de smartphones contém carbono. Polímeros como policarbonato ou politileno são compostos de órgãos que consistem em átomos de carbono, hidrogênio e outros elementos. Se houver partes emborrachadas, borrachas sintéticas e naturais, contém ligações carbono-carbono e, em alguns casos, revestimentos ou adesivos usados na montagem do smartphone podem conter carbono em suas formulações. O magnésio é o oitavo elemento mais abundante na crosta terrestre, mas não é encontrado em sua forma elementar na natureza, apenas em compostos. Ele está presente em grandes depósitos minerais, como magnesite tolomita, em lagos salgados e também no mar. Devido a sua leveza e boa resistência mecânica, ligas de magnésio podem ser usadas na fabricação das estruturas dos smartphones. O bromo é extraído de lagos salinos, onde o elemento é especialmente abundante. Ele é utilizado em diversos componentes eletrônicos para atender a regulamentações de segurança contra incêndio. Os retardadores de chama contendo bromo são particularmente eficazes nesse tipo de proteção. Já vimos no episódio anterior que o níquel é usado amplamente na eletrônica da parede, mas no revestimento a utilização do níquel é uma prática essencial em muitas aplicações industriais para prolongar a vida útil e melhorar propriedades físicas de peças e componentes metálicos no smartphone. E aí, viu quantos minérios existem na capa do seu aparelho? Este foi o último episódio dessa série em que tudo vem da mineração. Nessa temporada falamos do smartphone. Aguardo vocês na próxima temporada deste quarto. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIM. Não deixe de se inscrever no canal e nos seguir no LinkedIn. Meu nome é Johnny Peterson, este é o podcast da mineração e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração.